Ele foi um exemplo de vida Sempre com um sorriso tão puro Na face sofrida do lugar A quem lhe procurava negou Uma palavra amiga Mas seu grande sonho não realizou Tantas verdades que ele mostrou E no entanto As coisas que procurava As coisas que amava A vida tirou Ele que eu mais respeitava Tão cedo se foi A vida levou Vive na minha lembrança Na grande esperança Que eu deixei Ele foi Uma lição de vida E partiu Uma expressão tranquila De missão cumprida Foi E eu sei que ele não volta mais Sua imagem, porém Continua bem viva E eu sei que ele não volta mais Tantas verdades que ele mostrou E no entanto As coisas que procurava As coisas que procurava As coisas que amava A vida tirou 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 Tantas verdades que ele mostrou Tantas verdades que ele mostrou E no entanto Tantas verdades que ele mostrou As coisas que procurava As coisas que procurava As coisas que amava A vida tirou A vida tirou A vida tirou E ele que eu mais respeitava Tantas verdades que ele mostrou Obrigado.